Ando à procura de alguém Se não for amor sincero Eu prefiro é viver sozinho Um dia alguém me fez sofrer Tô cansado de penar Tô além de tudo, amigo Quero encontrar alguém que saiba amar Tô além de tudo, amigo Quero encontrar alguém que saiba amar Ando à procura de alguém Para me fazer carinho Se não for amor sincero Eu prefiro é viver sozinho Se não for amor sincero Eu prefiro é viver sozinho Um dia alguém me fez sofrer Tô cansado de penar Tô além de tudo, amigo Quero encontrar alguém que saiba amar Tô além de tudo, amigo Quero encontrar alguém que saiba amar Quero encontrar alguém que saiba amar Tô além de tudo, amigo Tô além de tudo, amigo E aí Tô além de tudo, amigo